Música 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 Ora boas pessoal estamos então aqui para mais um gameplay desta vez temos aqui o no more room in hell e vou vos mostrar aqui um pouco do jogo cá estamos criar servidor encontrar servidor escolher aqui uma personagem temos entre algumas para escolher eu vou escolher talvez este aqui parece nice ora ok como é isto eu vou escolher eu vou escolher eu vou escolher aqui o Harry ok certíssimo vamos então criar um servidor eu vou escolher aqui o Cabin parece-me bem ok pessoal vamos fazer então um join the game e vamos lá ver isto do round vai começar dentro de alguns segundos dá para ver que temos aqui um monte de coisas para apanhar aqui é muita coisinha boa para apanhar máquina lá vai e tudo agora 27 segundos para começar o round ok basicamente ele vai nos dar o objetivo ok basicamente os canzinhos estão à solta 9 segundos estamos prestes a começar o round aqui está um radio vai começar agora cá está e está ele largamos tudo ele vai nos dar o objetivo que é break the gate lock ok temos de quebrar a fechadura do portão ok o que é para aqui martelite pode ser bem temos o walkie talkie aqui uma pá deixa ver se há uma coisa que não me faça falta baixa as fendas não me parece boa ideia ah mas é mais leve se lixe leva-se vamos aqui com a machadita subir aqui cá por encima ora temos aqui um martelinho e uma pistola wow isto está escuro ora estamos aqui num terraço ui temos uma snipper vou mandar coisas fora como é óbvio vou mandar fora veja isto e isto ainda não dá pode ser pode ser a snipper e o martelite ui é nós menos pum hehehehe vá estamos de isqueiro estou meio perdido onde é que está aqui um bocadinho ah está cá é por aqui isto é um jogo muito escuro é um jogo gratuito que vocês podem fazer download no steam no more in hell no more room in hell humm é um jogo que vocês podem jogar em multiplayer com os vossos amigos todos com o mesmo objetivo vamos lá ver ui eles andai ai belhote tam ui tam não morres não morres não me digas ah eles morrem até crianças zumbis ah pá bem isto não parece muito boa ideia virmos para aqui para os carameles até porque até porque não 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 é não é isso não é Não tenho mais balas, como é que eu vou fazer isto? Vai mesmo assim não? Sou mais que as mães, Ben. O que é isto? Há apenas um magro. O que é isto? Eimo Que cabrões Ah não Morderam e mataram Isto é muito difícil velhote Que é isso? E eu vou lá Ok Voltamos então ao início Eu vou apanhar tudo men, isto sabes como é que é É loucura isto Uma machadita Como a gente gosta Devemos arranjar então maneira De abrir aquilo Como é que eu vou abrir aquilo man E se eu abrir Como é que eu vou sobreviver Porque eles são mais que as mães Bem pistolas o que não falta E correm e o caraças Será que eu consigo matar-lhes a todos assim? Não parece Não parece O que é que temos para aqui? Lindo pipe Está aqui mais uma pistola Vamos usar as pistolas todas assim Para que você acompanhe Não parece que você não pode Então Tenho questate A gente tem que não Não precisa Não Não tem que pagar Mas se ela tem que pagar Não tem que pagar Eu escape Já saio A gente tem que pagar Olhão puto! Olhão puto! Vai te damos uma criança! Somos muito a maus! Também não temos mais... Ai espetáculo! Olha lá! Dá para metermos mesmo a FBI! Vai! Já não quero esta pistola! Vamos lá ver... Assim... FBI mesmo assim... Com licença... Tu! Ah fostes! Vamos lá vê-los! Fostes! 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 Tal! Isto tem que ser com calma! Ela é pequenina! Ui! Não temos mais... Acho que nem existe! Boa! Então! Lá abres a porta trabalhote! Tão que era easy! Vamos ver se temos mais... Armas aqui... Escondidas! O que é isto? Pé de cabra! Pé de cabra é uma boa ideia! Esbarrar uma cabra! Ah velho! Nossa senhora! É belhote! O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Martel! Não serve para nada! Não vou martelar ninguém! Olha! Mais uma gun! Mais uma gun! Isto é que eu gosto! Olha! A cabra não morreu! Pá! Aqui não dá para matar bem! O que é que dá? Cada tiro! Cada mel! Corre! Então! Mas já há menos! Já são menos! Ué! O que é que se passa aqui? Reload! Não dá para reload? Não! Mais uma gun! Caraca! Eu acho que o ganho na boca! Não dá para estar o salão! Não dá para melhor 97! Não dá para melhor! Mais uma gun! Mais uma gun! Mais uma voltinha! Mais uma voltinha! Mais uma fodinha! A criança era um Paga! Mas também não anda! Olha aqui muita zomba! Toma! Que ''fostos! Que ''fostos'?" Isto assim não dá, é um gajo de peda-balas e já acho que não morre. Acho que está tranquilo. Ui! Ui! Consegui! Deixa-me fechar aqui, mas é loja. Fecha! Não fecha! Consegui com o pé de cabra, man! E agora? Agora vamos já correr a puxar uma sniper. Antes que eles venham aí, pá! Ah! Aqui mais uma gun! Calma, velhote! Calma! Tranquilo! Ora! Eles andem aí! O que eu posso mandar fora? Ora! Não quero bastão! O que eu posso mandar mais fora? Esta quero! Não quero o pé de cabra! E agora? Eu não acredito! Pronto! Não quero isto também! Está ali um e é já! Já foi! Vamos lá ver se eles não aparecem aí! Uou! Estou meio perdido! Por aqui! Espero bem que todos não apareçam! Acho que agora a porta já se abre! Mas ainda também não abri a porta! Com um bocadinho de certo eles também não abrem! Com um bocadinho de certo eles também não abrem! E vemos-nos de Fenix! Snapablos! Ui! Já estão aqui menos! Ok! Isto faz chamá-los! Está-se mesmo a ver! Apenas um Mago! Apenas um Mago! ... Tens um Mago! Tem calma que ainda temos lá que carregar ele na cima. Ele está ali na cima quietinho! Ah! Espera... Vamos lá trocar isto... Se não... Isto está difícil, pá. Isto é preciso ser mais people. Está-se mesmo a ver. Escorre cá para cima é que vi qualquer coisa... Ah, cá está ele! Belbum relou-se. Estão fazendo um f****** match. Manda fora Vamos apanhar o que é isto Apanha-mos tudo O que é que é mais? Vamos pustelinha? Eu acho que sim Acho que é uma boa ideia, vamos pustelinha Nem sei bem para onde é que tenho de ir mas Siga-me para bingo Olha, é já Abre-se a porta Está a correr Está a correr belhote Está a correr Sai daqui Sai da frente Sai da frente belhote Ui 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 Não se pode correr? Pode Rápido Ui Fecha E agora? Fala isqueiro, mano Acho que é um isqueiro Ui Está aqui um Vem I I I I I I I I Por que? Isto é muito difícil matar os gajos, pá! Por enquanto é tranquilo. Está limpo. Ok, a porta não se abre. Aqui não há mais ninguém, vamos com calma. Vamos lá ver aqui assim. Não. Ali esquerdo, mano. Quer mesmo aqui a... A bela da pistolinha. Vamos ter que subir, não é? Está aqui. Ui, caçadeira. Quero, 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 quero. Bora, manda fora. Vamos mandar fora o quê? O pé de cabra? Não. Um bastão. Já posso apanhar? Não. Então... Vamos mandar fora o quê? Olha, vamos mandar fora o quê, pá? Pode ser que isto... Não posso ainda? Então vai ter o meu pecado. Agora já posso. Que cena, mano. Onde é que eles andam? Não vejo nada, mano. Está-se mesmo a ver. Oh, isto são eles. Os gajos não morrem com um tiro, meu. Oh, tem de ser muito abendado. Estás morto? Não te levantes, hã? Fica aí tranquila a tua vida. Que eu fico na minha. Tudo numa boa. Ui, 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 ui. Chaval, sai daqui, sai daqui, caraças. Deixa-me, deixa-me. Porra da criança. Fiquei sem balas. Também não tenho mais. Ai, chaval. Garra-te. Garra-te. Vem, vamos com calma. Manda já a caçadera fora. Manda fora. Ok. Estamos no bom caminho. E vêm eles. Chaval, vem cá. Má cá, cabra. Má cá. Ai. Cabrona. Estou a ver tudo em preto e branco. Sua cabrona. Fostes. Isto. Isto estava mais ou menos fino. Isto estava mais ou menos fino. Ok, gosto mais deste... Isto da knife é melhor. Ui, tens aqui mais um... Já fostes. Isto pode ser apenas um. Bora, 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 bora. Ui. Está tudo enfiado? Está. Aqui. Não abre. Nunca é bom sinal quando as portas não abrem. Nunca é bom sinal. Estes são sombras. Tem calma. Tem calma. Tem calma. Vai, estou a ver um sótão. Está aqui mais um Amos de Phyrex. Andá cá. Andá cá com o quarto. Tem-se cabelo achapada. Tau. É visto. Lindo. Lindo. É pena não ter cores. Aqui mais ninguém, não? O que é isto? Nem consigo ver o que é. Ou uma metralha. Eu quero a metralha. E vamos. Aqui ninguém pode não. Bem. Vamos lá então mandar coisas fora. Não quero. Não quero. Quero. Ah, eu não posso levar. Então tem calma. Onde está a metralha? Jesus. Ok. Será que já posso apanhar a metralha? Já posso apanhar a metralha? Vamos. Vamos. Este Phynex. Com a gasolina. Na mão. Tentar levar lá para baixo. Vamos. Está tudo morto aqui. Está tudo tranquilo. Ora, vou-te meter aqui. Estás muito bem aí. E agora. Vamos usar a nossa metralha. Ok. Esta que eu não estava à espera. Esta que eu não estava à espera. Rebentou-se do nada. E eu fui com os porcos. É a pista de destino no chão. Inacreditável. Pronto pessoal. Foi a nossa aventura por hoje aqui no No More Room in Hell. Muito interessante o jogo. É um jogo gratuito. Vocês podem jogar com os vossos amigos. À vontade. Na Steam. Basta fazer um download. Na própria Steam. Nós vamos ficar por aqui. Para a semana. Vou oferecer então. Mais uns joguinhos. Interessantes aqui. De terror. Às 8 da noite. Amanhã. Não percam. Então. O próximo episódio também. Do. Da Wolf Among Us. Aqui. Às 8 da noite. No vosso canal. Deixem o like. O favorito. Não se esqueçam também. De subscrever o canal. Partilhar os vossos vídeos. Nas vossas redes sociais. E também. Subscreverem no Facebook. Edicionem-me. Conversem comigo. Tenho todo o prazer em conversar com vocês. Deixem os vossos comentários. Que é. Para eu ter o vosso feedback. Aqui dos vídeos. Pessoal. Daqui é tudo. CcKobi. Overnout. Fui belote. Tchau. Tchau.